E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção, principalmente você que está no interior do estado, olha só essa dica que eu tenho pra você. A gente vai falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, a H2O Evolution. Os produtos da H2O tem um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, alto em gel, entre outros. A H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante aqui da capital ou do interior do estado, que ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, ligue agora pra Taliã. 38-563-65. Produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente. H2O Evolution. E é pra você. 11 horas e 42 minutos. Você que está ligado aqui no nosso programa da comunidade. Vamos ter notícias das eleições, da eleição suplementar que acontece no domingo? Dia 27 agora. É segundo turno da eleição suplementar e é quando a gente vai saber, afinal de contas, quem é que vai assumir o governo do estado? O Bruno Fonseca está lá no Tribunal Regional Eleitoral nesse momento e vai trazer informações pra gente sobre esses preparativos. Oi, Bruninho. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste aqui pela cidade de Manaus e também pelo interior. Domingo é o dia, hein, Márcia, de decidir aí quem será que vai governar o estado do Amazonas. No dia 27, o eleitor deve ir e decidir, né, Márcia, quem será que vai ser o nosso governador. Nós vamos agora tirar algumas dúvidas aqui com o Rui Vanderlei, ele que é o chefe de cartório da segunda zona eleitoral. Eu queria que o senhor esclarecesse algumas dúvidas aqui pra gente, algumas dúvidas que muita gente tem. Muito bom dia pro senhor. Por exemplo, quem não votou no primeiro turno e nem justificou, como é que faz pra votar nesse segundo turno? Bom dia. Bom dia. Vota normalmente, tá? A justificativa do primeiro turno e do segundo turno pode ser feita a partir de segunda-feira que vem, após as eleições. E o prazo para que o eleitor providencie essa justificativa são 60 dias. Então, 60 dias contados do primeiro turno, pra justificar o primeiro turno. 60 dias contados a partir de domingo, agora é 27, para justificar o segundo turno. Importante destacar que, por exemplo, quem estiver no exterior, além desses 60 dias, ele tem uma imagem, porque o prazo dele só começa a valer a partir da chegada no país. Então, ele procura o cartório também, com o passaporte, que a gente vai verificar o carimbo da entrada e aí vai se contar o prazo pra ele. Só que, em contrapartida, ao invés dos 60, serão 30 dias contados do regresso ao país. Seu Rui, quem está no interior, aí espalhado pelos 61 municípios do Amazonas, também vai no cartório da cidade? Isso, é assim. Essa eleição suplementar, como todos sabem, está ocorrendo apenas aqui no estado do Amazonas. Então, o eleitor que é obrigado a votar é o eleitor do estado do Amazonas. Por exemplo, o eleitor de Manaus, que estiver em Itacoatiara, ele tem duas opções. A primeira, sem burocracia, a segunda, com burocracia. A sem burocracia, ele procura uma sessão eleitoral, qualquer colégio, onde esteja ocorrendo a eleição e apresenta a sua justificativa. É só isso. A segunda opção é a com justificativa que ele vai ter que requerer a partir de segunda-feira. Essa aí, ela tem mais um pouquinho de burocracia. Ele vai ter que preencher um requerimento e apresentar as provas do que ele alega que o impediu de votar. Por exemplo, se ele estava hospitalizado, ele terá que apresentar um atestado médico. Se ele estava viajando com outro modal, modal rodoviário ou fluvial, ele tem que apresentar os comprovantes dessa viagem. Agora, eu queria que o senhor explicasse também pra gente, inclusive, a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, viu? É que existia um fato numa escola Álvaro Maia, no Parque 10, né? Que os eleitores chegaram na escola, mas não votaram porque foi transferida para uma outra escola devido a um problema. Eu queria que o senhor explicasse pra gente. Vai continuar na mesma zona eleitoral da transferência desse colégio do Álvaro Maia, né? Não é que eles não votaram, tá? Você me desculpa. Eles votaram. O que ocorreu foi o seguinte. A escola Álvaro Maia, ela faliu, fechou, não está funcionando mais. As 14 sessões que funcionavam lá foram transferidas para a Oeste UEA, antigo TAM, aqui na Dacia Vargas. Então, os eleitores, para o segundo turno, têm que fazer a mesma coisa. Não é para se dirigirem à escola Álvaro Maia. Tem que se dirigir para a Oeste UEA, aqui na Dacia Vargas, e realizar o seu exercício de voto normalmente. Então, continua nessa escola que foi feita a transferência. Exatamente. Continua funcionando lá o Álvaro Maia, tá? Agora, quais são os documentos para deixar aí? Existe muita gente que vai votar pela primeira vez, que ainda não sabe o que tem que levar. Teve a biometria. Só vota quem tiver a biometria, não é isso, chefe? Isso. Só vota quem fez a revisão, né? Com biométrica. E assim, um documento que o eleitor tem que levar, de preferência, o seu título de eleitor, para ele saber qual é a sessão que ele vota. E um documento de identificação oficial com foto. Vale habilitação, carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho dessas novas. Não vale crachá, não vale boletim de ocorrência. Isso acontece muito. O eleitor chegou, teve os documentos furtados. Durante esse período, não tem. Ah, ele vai e comparece a sessão eleitoral com boletim de ocorrência. Não é aceito como documento de identificação. É aceito, sim, como justificativa para não exercício do voto. Acerto. E a partir de 8 da manhã já começa, né? Aí os locais de votação a serem abertos para poder votar. E vai até que horas? Até que minuto o eleitor pode ir lá no local de votação votar? Porque a gente sabe que muito brasileiro, aliás, todo brasileiro deixa para a última hora, né? A votação inicia pontualmente às 8 e encerra pontualmente às 17. Quase todas as sessões eleitorais, não só da segunda zona, mas como do Estado, elas abrem 15 minutos antes para os eleitores entrarem. Principalmente aqueles eleitores que têm dificuldade de mobilidade. A justiça eleitoral tem uma preocupação muito grande em relação a isto. Então, os idosos e as pessoas que são portadores de necessidades especiais, eles ingressam antes nos locais de votação. Quais são as orientações aqui finais que o senhor pode deixar para o eleitor para este domingo? Não deixe de votar, né? Muita gente morreu, sangue correu nesse país para que a gente pudesse escolher nossos representantes. O voto é um exercício cívico. Então, é importante que o eleitor compareça e realize o exercício do voto. Tá certo. Então, muito obrigado, viu, por nos receber, por estar disposto aqui. Esse foi o chefe de cartório da segunda zona eleitoral, Rui Vanderlei, que esteve aqui com a gente tirando algumas dúvidas em relação ao dia de votação. Nácia, eu vou exercer meu papel de cidadão neste domingo. Vou votar bem cedinho e, claro, estar junto com você de casa, na cobertura das eleições suplementares 2017 aqui da TV em Tempo. Eu volto com você no estúdio, Massinha. Obrigada, Bruninho. Lembrando, rapidamente, deixa eu conversar com você aqui só um pouquinho. Lembrando que os ônibus não estão disponibilizados no domingo, né? A pessoa não vai ter que pagar o ônibus para poder ir votar. Então, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já fica alertado sobre essa situação. Quem ainda não sabe o local de votação ou teve dúvida no primeiro turno, vai lá no site do TRE para poder acompanhar direitinho aí onde é que você vai votar, tá? Então, fica ligado no programa da comunidade e se liga na eleição suplementar que vai acontecer no domingo com toda a programação da TV em Tempo. Vai estar voltada para trazer informações para você sobre a eleição suplementar de domingo. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa, fica ligado que daqui a pouco a gente vai vir com o quadro Candiru. Hoje é sexta-feira. A Gabi Araú já está aqui para conversar com a gente e trazer informações sobre essa eleição suplementar. O que ele vai dizer para a gente sobre a eleição suplementar de 2017 aqui no nosso estado do Amazonas. Vamos ficar ligados. 11 horas e 49 minutos eu falei para você no início do programa, que a gente também traz dica aqui de fim de semana, o que vai fazer no fim de semana. E eu estou recebendo um especial muito, muito, muito especial aqui no nosso estúdio. Roger, Norminha, Tise e Rafael. Tudo bem com vocês? Oi, Márcia. Tudo jóia. Tudo muito bom. Melhor agora, né? Ô, Norminha, Mano. Eu gostei de ti, Manazinha. Eu também, Manazinha. Ô, Manazinha, eu não posso te ver, Manazinha, eu quero te abraçar, Manazinha. Ô, amiga. Eu já te abracei ali, só não vou te abraçar agora, porque a gente tem que manter a compostura aqui na frente do programa. Ok, vamos manter a compostura. É uma coisa, né? Como é que faz isso? Voltou para a peça, Manazinha. Esse homem me liga um dia e diz, vamos fazer um espetáculo, temos três semanas. A Norma, que é atriz por formação, gente. Só para você que está aí, está sabendo e tal. Três semanas para fazer esse espetáculo. Aí eu, sabe, deu uma coceira. Eu digo, manda o texto. Ele mandou o texto, eu lia e eu digo, ai, adorei. Vamos. Adorei. Vamos, vamos, vamos. E quando eu estava pensando na atriz para fazer, eu não pensava em outra pessoa não ser a Norma. Eu digo, eu fazia, eu lia o texto, não, tem que ser a Norma, tem que ser a Norma. Aí eu liguei para ela e no dia muito bom, que ela estava já com saudade do palco, coincidiu tudo. Muita saudade. E aí é uma diversão. Como é que é a história? Então, a Norma fica brigando comigo porque eu não posso entregar. Toda a história, não. Você tem que ir lá amanhã. Eu sou como ator no espetáculo, mas eu sou o autor também. A direção é do Francisco Mendes, aqui no elenco o Rafael Frota e a Tisbe Pedrosa. A Mariana Rui Balosa, né, aqui também, presente. Linda, linda. Então, a história se passa no universo feminino. São três mulheres que, em fases diferentes da vida, tem a dona de casa, que nunca trabalhou fora, se dedicou ao marido, à família. Tem aquela mulher que está em seus 35, 40 anos, muito bem resolvida, tem o seu carro, tem o seu apartamento, doutorado, mestrado, mas não tem o amor, a costela, para dividir tudo isso. A coxinha, né? A coxinha. Então, ela está, essa mulher moderna que quer achar um namorado, o marido não encontra. E tem a personagem da Tisbe, que tem 16 anos, que vai começar a vida amorosa e profissional. Está proibido. E tem um intruso, que é esse rapaz que faz o... O Rafael. É que eu faço o pai da Tisbe. Então, ele aparece que quer namorar a minha filha e aí a gente não quer. E a Norma é um personagem que a Cláudia, que é incrível, Márcia, representa muitas mulheres que estão em casa assistindo agora. e ela tem um perfil... E a Ariane Feitosa. A Cláudia é a Norma. A Ariane Feitosa não veio. A Ariane Feitosa não veio, que faz essa mulher executiva, bem-decedida, 35, 40, que não achou o amor. É, é. A Cláudia é a Norma. A Norma. 35, 40 passa um pouco, né? A Norma tem um pouquinho, a Cláudia tem um pouquinho mais. Nós vamos envelhecer a Norma para fazer a Cláudia. É verdade, sim. Fica calada. Opa, vou já desfilar aqui, Márcia. Vai envelhecer, porque não dá, não. Não, e o teatro, eu não posso falar muito, minha língua fica calçando, vai vir abaixo nas cenas dessa mulher. Não, mas não tem dúvida. Sim, a gente não ensaia, a gente não acolhe, a gente fica nos bastidores morrendo de rir da Norma. Não, a Norma é talentosíssima, a Norma é uma coisa assim que não dá para falar. Gente, olha, eu estou até com medo disso. É por isso que eu me atraco nela, quando eu encontro, eu me atraco na manazinha. Rafael Frota, como é que é teu personagem? Eu estou vendo aqui que a Tisbe está pensando no Rafael, né? Eu acho que é tu que está tirando aqui a paz dos pais da Tisbe. O Ricardinho, melhor falando, Ricardo, ele é o namorado da Tisbe, que por uma circunstância da vida... Não fala. A gente fica naquela situação lá. Nada, nada, nada. Não diz nada, que coisa. Porque o espetáculo, Márcia, tem uma grande confusão que vai surpreender o público a cada cena. Então a gente não pode entregar muito, né? Não, não pode. Agora uma coisa é certa. Tem que ver, divertido. As pessoas vão rir muito e vão se identificar muito com os personagens todos, né, Norma? Eu penso que hoje a gente vê muito isso, né? Essa retratação da vida real. Isso. A pessoa precisa se identificar com aquela peça e rir porque viveu aquilo realmente, né, Norma? Então acho que tem muita característica. E assim, a gente está num momento do país, da vida, muito dura, né? E é bom rir, tem que rir, porque a gente tem que ser feliz, né, não? Apesar de tudo, a gente tem que ser feliz. Apesar de tudo. Eu estou com os ingressos aqui, nós temos dois pares de ingressos para você, que é telespectador do programa da comunidade, para você ir para a peça, que vai ser amanhã no Teatro Manauara, às 8 horas da noite. Você está vendo aí o cartaz, às 8 horas da noite, em primeira apresentação. Primeira, né? Vai ter uma carreira, se Deus quiser. Vai ter uma carreira. Terão outras, com toda a certeza. E os ingressos, Marcos, já estão sendo vendidos na bilheteria do teatro. Então, quem quiser assistir e não ganhar, você tem, é um preço super acessível, porque faz parte da temporada check-up de teatro, então está R$ 30,00 inteira e R$ 15,60. Quer dizer, é um preço ótimo, né, para uma peça de teatro, sem falsa modéstia, da qualidade que está o espectáculo. Com toda a certeza do seu livro. O cenário, de elenco, de direção, está incrível. Tisbe, Tisbe Pedrosa, Tisbe, como é que é? Completamente, gente. Mariana, na realidade, ela é o nome artístico dela, entendeu? Porque ela está na novela. Quem dera, gente. Mas o nome dela mesmo é Tisbe. Tisbe, como é que é a tua personagem? Então, a Paulinha, ela é uma menina bem educada, com espais maravilhosos, mas por desventura do destino, né, com o namorado dela, aconteceram algumas coisas na vida dela que eu não vou entregar a peça, mas que vocês podem assistir, tá? É uma confusão familiar, realmente. Se não, sua mãe te põe de castigo, né? Não pode falar mais, porque se não, sua mãe te põe de castigo. Exatamente. Vou ficar de castigo. Ela é até parecida comigo, não é, Mariana? É a cara, é parecidíssima, para. Mas é a primeira vez que você faz peça ou não? Minha primeira vez. E eu faço a pergunta, porque eu faço a pergunta demais, porque ela vai dizer que faz a peça desde 5 anos de idade. Não, eu estou falando de teatro, desde 5 anos de idade. Não, na verdade, nós temos uma escola de teatro, a Interarte Escola de Teatro. A Tisbe é aluna da escola, o Rafael também é aluno da escola. Nós fizemos uma seleção, um teste, e ela passou do teste entre 12 meninas, 12 jovens, e ela foi selecionada pelo talento, pelo físico de rol, que a gente chama no teatro, né? Que parece filha da Norma e minha filha. Olha que orgulho, olha que orgulho, né? E o Rafael também, que está no módulo já avançado, e foi convidado. O Rafael, que é modelo também. Tem módulo lá, é, e tudo, né? É, módulo iniciante e avançado. Seria o meu, gente, é o módulo iniciante. Aí ela está lá, é o pessoal dos 5 anos de idade, é, que fica nesse módulo iniciante. Não, não, não. Vem cá, a tia vai, a tia vai, vem cá, olha, fez xixi, a tia vai lá e... Não, é para quem nunca fez teatro, mas você tem todas, assim, as ferramentas de uma boa atriz. Você é linda, você tem presença, você tem uma educação ótima, não é, Norma? Não, eu não consigo chorar, Norma, só rir. Não, mas depende, depende, é porque é todo um envolvimento na trama. Acontece naturalmente esse choro. Eu estava conversando com a Jennifer, aí eu falei, Jennifer, como é que chora? Tem que vir lá de dentro, mas eu só consigo rir, meu Deus. Não, mas é porque tu não tem o texto que faz chorar. É, verdade. Porque se tiver, chora. Eu quero fazer isso, hein? Você de dentro para fora, de dentro para fora, sabe? É isso, eu quero fazer. Vamos fazer. Você está convidada, tem cursos começando agora dia 12 de setembro, de iniciação teatral, e você já é convidada para entrar no próximo espetáculo. Arrasou. Já pensou essas duas juntas? Uau! Eu vou ficar colhida no canto. Vou ficar colhida no canto de posição fetal. Eu fico lá colhida no canto de posição fetal, enquanto a Norma arrebenta com tudo. Imagina, gente, imagina. Isso, Marazinha, né? Faz um convite de novo hoje. Então, gente, olha, é amanhã, sábado, às 20 horas, no Teatro Manauara. Você vai ter um espetáculo de salto alto, com um elenco incrível. Norma Araújo, Eu Estou no Elenco, Rafael Prota, Ariane Feitosa, Tisby Pedrosa, direção do Francisco Mendes, às 20 horas, Teatro Manauara, de salto alto. Uma comédia para toda a família morrer de rir. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro no Shopping Manauara. Você pode ir. A censura é a partir de 12 anos. Ok. Tá bom? 12 anos. Obrigado por receber a gente no programa, Márcia. É uma alegria estar aqui. Eu adoro ver você também, porque você inspira, né? Ela é linda, né, Pô? Linda demais. Não é maquiagem, né? É maquiagem, sim. É poderosa, linda, competente. É, maquiagem, Rafael. Não, não é não. Eu também estou maquiada pessoalmente, tá, gente? Obrigada, viu? Obrigada, Rafael Tisby. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Quebrem a perna. Vamos quebrar tudo. Merde. Quebrar tudo, Manazinha. Estou de plantão amanhã aqui no jornal. É, eu já sou. Ah, não, mas eu vou tentar ir. É oito horas, né? É oito. Ah, não. O plantão termina às sete horas. Seis e quarenta para as sete horas. Ei, os fãs da Manazinha, por favor, vamos lá, hein? Fãs da Manazinha, lá, por favor, hein? É hora de prestigiar a Manazinha. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Valeu. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado. Onze horas e cinquenta e nove minutos. A gente vai para o horário político. Daqui a dez minutinhos a gente está de volta. Fica ligado você que daqui a pouco a gente volta, hein?